A Câmara Municipal se reuniu ontem em sessão extraordinária para a leitura dos projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo em caráter de urgência Foi a quebra do recesso parlamentar que já durava quase dois meses Dos 17 vereadores, apenas Nadir Gerlani Rodrigues não compareceu à sessão As matérias encaminhadas pelo prefeito Dinaldo Filho dizem respeito à criação do Conselho e do Fundo Municipal de Assistência à Pobreza Autorização para criação da Fundação Cultural de Patos, aprovação do reajuste salarial dos servidores municipais E o mais polêmico, a instituição da contribuição para custeio da iluminação pública Em alguns momentos da sessão, os ânimos se exaltaram O debate foi caloroso entre a bancada do governo e a oposição, que apontou falhas na elaboração dos projetos de lei Inclusive tornando os projetos em sua maioria inconstitucionais Principalmente o que traz o aumento da contribuição social de iluminação pública A gente pôde detectar das enormes falhas, desde a base de cálculo que não ficou pré-determinada A gente sabe também, nesse projeto de lei, que o fato gerador, a base de cálculo, as alíquotas não ficaram determinadas Ou seja, qual o valor que vai ser reajustado, quanto isso vai gerar de impacto financeiro para o município Percebemos também uma grande prejudicialidade aos comerciantes de nossa cidade Anteriormente, o comerciante pagava até 300 kW, acima disso ele pagava um valor fixo Hoje ele vai pagar praticamente 90% a mais Nós lamentamos esse aumento de imposto no ano de crise, como o de 2016 e agora, início de 2017 Já trazendo aí mais ônus e um prejuízo para o pai de família A oposição alegou também que isentar da taxa de iluminação pública Quem gasta até 50 kW é um benefício que vai atingir um número muito pequeno da população A bancada do governo rebate e garante que os projetos são apenas uma mostra do novo jeito de governar da gestão No governo que nós estamos tomando posse, só 4 mil pessoas a beneficiar em Patos Aproximadamente 4 mil pessoas, que atinge justamente os 30 kW Nós estamos aumentando para 50 kW, que dá em torno de 7.300 e pouco famílias, residências E claro, são pessoas humildes, simples, nós estamos contribuindo, ajudando É claro que quem vai pagar essa iluminação não vai ser mais a pobreza Quem vai pagar mais vai ser justamente as pessoas que têm condições Aqui é a casa do povo, a casa do debate O poder legislativo tem essa missão de justamente cada um ter a sua ideia Ver como é que se comporta em relação a sua ideia Porém, a nossa equipe, a equipe do governo que hoje governa a cidade de Patos Ela é uma equipe que está iniciando e quer trazer o melhor para Patos É uma equipe que está procurando um novo jeito de governar Uma comissão especial foi formada para analisar as propostas Presidida pelo vereador Jefferson Melquietes e tendo Diogo Medeiros como relator O vice-presidente da Câmara, vereador Ferré Machiche, avaliou a primeira sessão extraordinária Fica feliz em participar desse debate, o debate democrático Quando a oposição participa com muita veemência na articulação dos projetos E a gente só faz saber que estamos aqui para participar desse debate democrático E fazer com que a casa Juvenal Lúcio de Souza seja sempre democrática e com a participação de todos Durante toda a manhã de hoje, a comissão especial e os vereadores se reuniram para debater as propostas Agora há pouco, começou mais uma sessão onde os projetos passarão pela primeira votação A definição da aprovação ou não dos projetos de lei encaminhados pelo Executivo Acontece na sessão desta sexta-feira Acontece na sessão desta sexta-feira